Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês dessa nova mudança que não é, eu não gostei não, sabe? Eu não sei, não sei, mas enfim galera, teve uma mudança aí que eles lançaram logo depois de finalizar a manutenção da atualização do Farm 2.5. Eles lançaram aqui no Discord dele foi às 10 horas da manhã e olha o que eles falaram aqui para a gente. Depois de algumas discussões internas a gente decidiu fazer algumas mudanças no jogo para fazer ele ficar mais amigável para quem está começando, o que eu acho que é uma mentira, para começo de conversa. Vamos lá, o limite de sementes caindo, limite de dropar seeds, vamos falar assim, limite de você pegar e conseguir dropar uma seed ali, farmando suas coisinhas. Antes tinha um certo limite de 22.400 e agora não existe limite nenhum para dropar seed para planta NFT. E aí eles aumentaram a base de trocar o LE para PVU. Então como que vai funcionar isso aqui? Ai Deus, olha só. Você vai precisar da mesma forma, presta atenção, da mesma forma você vai precisar de uma planta NFT para fazer a troca de LE para PVU. Ou seja, você obrigatoriamente vai precisar colocar mais quatro PVUs depois de começar a jogar com cinco, você vai obrigatoriamente ter que colocar mais quatro para pegar sua primeira planta NFT caso você queira fazer algum saque dentro do jogo. Beleza? Beleza. E aí eles alteraram que a troca de um... quando você tem um NFT ou mais, né? Agora é para... desde uma NFT para 200, você vai trocar 150 LE para um PVU. O que que isso aqui faz? aumenta o preço do PVU, faz as pessoas terem um lucro menor e faz as pessoas que começaram a jogar, que querem um lucro rápido, que não vão continuar dentro do jogo, ter mais incentivo ainda para sair do jogo. Tipo, colocar e tirar e pronto, sabe? As pessoas não vão conseguir, as pessoas não vão continuar reinvestindo dentro desse jogo com essa mudança aqui. A mudança é justamente para fazer o jogo ficar mais amigável para quem está começando a jogar. Mas quem está começando a jogar não quer sacar essa porra. Entendeu? Quem está começando a jogar não quer, tipo, quem realmente quer jogar o jogo e tudo mais, não quer entrar ali e sair duas, três semanas depois. Essas pessoas são as próprias pessoas que fazem o valor do PVU DC, são as pessoas que fazem 230 contas para farmar o jogo e sair rápido e ganhar um lucro rápido. Aí depois os devs vem de choro, né? Nossa, as pessoas estão criando bots, as pessoas estão fazendo bots para entrar no servidor e aí as pessoas farmam muito dinheiro e não continuam reinvestindo no jogo. É lógico que não. Vocês facilitam? Vocês estão facilitando? Vocês estão facilitando as pessoas fazerem isso? Porque quem quer só pegar o PVU e lucrar na carteira deles? Eles vão fazer isso aqui. Independente de ser 200 LE ou 300 se aumentar para todo mundo, eles vão fazer isso. Eles não vão continuar jogando o jogo. As pessoas não vão continuar jogando o jogo. Agora, quem realmente tem vontade, igual eu, de continuar no jogo a longo prazo, você está pegando essas pessoas que têm vontade de jogar a longo prazo e realmente ganhar dinheiro ou não, mas participar do jogo, né? Que é o principal motivo pelo qual as pessoas ficam aqui, além do lucro que ele dá, obviamente. Mas essas pessoas que realmente têm vontade de continuar a longo prazo, elas estão completamente desincentivadas. Porque você está tirando o lucro que essas pessoas, tipo, terão, né? E você está tirando, você está aumentando o tempo dessas pessoas reinvestirem em LE dentro do jogo, certo? Você está tirando completamente, você está aumentando o progresso, você está aumentando o tempo de progresso dessas pessoas. E aí, as pessoas que estão entrando no jogo só para pegar lucrozinho e sair e cagar para o jogo depois, elas estão sendo incentivadas. Eu acho, assim, uma mudança muito bem pensada, né? Eu acho que levou duas frases ali para o povo chegar a essa conclusão. Devem ter tomado essa decisão em cerca de dois, três minutos, depois de beber muito, eu acho, não sei. Mas isso aqui não faz sentido. Não faz sentido você querer fazer o negócio ficar amigável para jogadores iniciantes. Gente, você quer fazer o negócio ficar amigável para jogadores iniciantes? Faz assim, faz a permissão de quando a pessoa não tem a planta NFT, a pessoa começar, a pessoa pagar direto em LE para abrir a CID. Faz isso. Você não precisa aumentar o preço do PVU. Você com certeza não precisa aumentar o preço do PVU. Você vai fazer o quê? A pessoa não tem a planta NFT, ela começou a jogar o jogo e ela quer continuar jogando. Beleza. Ela vai pegar o próprio LE que ela ganhou, ela vai reinvestir na CID para abrir ela, né? E aí ela vai poder continuar a fazer isso. Só que aí o preço de conversão do LE para PVU não precisa ser alterado, cara. Você não precisa alterar isso para todo mundo. Você quer falar, ah, eu quero aumentar o preço do LE? Você aumenta, mas você não dá desculpa que é para fazer o jogador iniciante se sair. Pelo amor de Deus, eu tô começando o jogo agora. Não tem nenhuma semana que eu comecei o jogo, eu já achei essa ideia uma bosta. Essa ideia não é, não é, essa ideia não é pensada para quem tá começando a jogar. Essa ideia é pensada para deixar quem quer jogar a longo prazo, né? Para não usar termos aqui. E para fazer quem tá querendo jogar o jogo só para pegar lucro rápido ali e vazar. Fazer. Incentivar a pessoa a fazer isso. Imagina, antes a pessoa teria que ter duas plantas NFTs. E a pessoa tendo duas plantas NFTs, ela estaria aplicando mais dinheiro dentro do jogo, ela estaria girando mais o mercado dentro do jogo, porque ela incentivaria mais. E aí, ai. Enfim, galera, o que vocês acham disso? Vai, fala para mim. O que vocês acham disso? Deixa aí nos comentários, porque isso aqui, cara, é... Eu achei assim... Meu Deus, cara, meu Deus. É possível que os caras realmente acham que isso aqui vai dar certo em alguma coisa, sabe? Tipo, o que isso aqui vai fazer? Isso aqui não vai fazer nada. Isso aqui só vai desanimar quem quer continuar no jogo e animar quem quer entrar no jogo usando o bot e criando 300 contas e tudo mais, né? Mas é isso aí. Vocês me dizem o que vocês acham. Vocês concordam com essa mudança? Vocês não concordam com essa mudança? Vocês concordam com o que eu falei? Vocês não concordam com o que eu falei? Eu não quero brigar com ninguém, obviamente. Eu só estou puto com os devs do jogo, né? De certa forma. Porque eu não vejo, realmente, não consigo enxergar o motivo pelo qual esse jogo aqui... Essa mudança dentro desse jogo vai ajudar pessoas novas. Isso aqui, para mim, não vai ajudar pessoas novas a fazer porra nenhuma. Você vai atrasar o processo delas. E é isso, né? É isso. Eu estou ficando puto. Mas é isso. Aquele beijo, papai. Vocês fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui. E eu fui.